A reação do Vini aí, ó Ah, é loucura, tá? Olha, tem ideia que eu sou filho único, tá? Ah, é loucura! Ah, é loucura! Pega, pega ela, pega ela! Pega essa BMW aí! E até o próximo para você, hein, foda! Aí, galera, mais um vlogão começando! Tamo na praia! Na verdade, nós vamos ver a reação do Vini aí, ó Quando a turbina encher Claro que aqui não dá, né? Vamos pegar um pouquinho da rodovia ali Então já sabe, né? Seja bem-vindo ao canal! Meu nome é Dario Pereira e você tá no canal do Oi, Entusiasta! Vamos dar um rolê de Gol GTI Turbo 16 válvulas na praia, mano! Então bora, hein? Turbo like, comenta, compartilha, se inscreve E bora pra mais um conteúdo gigante Play! Deixa eu ver se é o filho do Gilberto que tá aqui Filho de um parceiro meu ali Filho de um parceiro meu não, né? É, o cara nem conhece o Gilberto É Só amigo do filho dele Não tem como, mano Todo mundo busca uma pousada no bagulho, mano Mano, carro mais baixo do que esse daqui pra passar O cara se fode, viu, mano? Estamos nos 90 graus, hein? Ó, tipo 89, que nem uma criança Tem que chegar a quanto? Ele chega até os 100 Mas ele tem que ficar assim, ó, 90 Quer falar que ele tá fresco Ah Temperatura de carro normal Aí é loucura, tá? Olha, tem ideia que eu sou filho único, tá? Aí é loucura Ah, porra Fechou até o ar-condicionado aqui, mano Ah, porra Não, mas dá pra ficar gravando essa porra aqui não, mano Tem que ter suporte Galera, o bagulho aqui é meio Tem que ter suporte É meio denso, mano Caralho, mano A BMW já foi embora A BMW já foi Pega, pega ela, pega ela Pega essa BMW aí Ah, porra, mano, ó Desa peruí aí na frente Não dá pra ver quem tá Desa peruí aí na frente não dá pra ver quem tá Caralho, moleque Vai dar pra ficar segurando essa porra aqui não, irmão Agora fodeu Ai, caralho Agora é loucura Caralho, chega em dia É, chega rapidinho É, chega rapidinho É, chega rapidinho Ó, bom 15 mil, mano Vai no dente quase Viu como você tira os caras da frente Você é louco, isso daqui é loucura, mano Tá não Tá não O freio do voo tá bom, né, mano Tá, tá bom Ah, porra Vem só aqui, mano Só tem que frear 300 metros antes Ah, beleza Aquela hora sempre eu aceito Que era a primeira vez que eu tava freando Então ele tem freio A primeira e a segunda Então agora não faz mais isso não Caralho, que loucura, mano Eu vou começar a pousar por fora aqui na rodovia Ei, até o próximo farol 100 pontos Rapaz É, fervoroso É, calma aí que nós vai ganhar um dinheiro pra tomar um negócio hoje Você é doida, a vãzinha abriu na hora, ficou em choque O voo jogou pra direita Se eu aqui dentro fui em choque, imagina ele Fica reduzida O carro deu um pouco mesmo Nem precisei chamar no tristep aqui Não, nem chama esse daí Esse daí não precisa chamar não Não sei o que que é isso aí, mas não chama não Mas aqui é a fila do poço É, mas a gente tem prioridade É Tem que esperar os mais velhos É É, galera Já abastecemos o carro Abra um pouquinho combustível E a pista tá lotada, mano Então a gente vai voltar por dentro aqui mesmo Pra não arrumar Zulu Fica causando aí Daqui a pouco as polícia tá tudo na bota Tem um gol roxo aí acelerando É Então vamos voltar por aqui quietinho Na moral Essa BMW aí dá pra chamar não sei Essa BMW dá pra chamar É daí que a gente chama Daqui até Diadema rolando 100 Eita porra Mais a gasolina, né Que vai gastar, né Tem que chamar só nos tiros No tirinho Que depois nas curvas ela vai embora Que depois nas curvas ela vai embora Tá lotada a praia, mano E o ar condicionado do gol não tá dando jeito dessa vez É isso daí, né, galera É o vídeo de hoje Foi isso daí Só pra descontrair Então bora, hein Próxima vez eu vou levar agora a minha sobrinha Que é a esposa do Vini Depois vou trazer meu sogro Minha irmã Acho que tem uma galera aí Vou trazer até minha sogra Pra ver como é que vai ser a reação Esperar a praia diminuir um pouco Turbo like, comenta, compartilha, se inscreve Bora pra outros conteúdos gigantes Play! PEDRONO! 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 Legenda Adriana Zanotto